Ela gosta mesmo, gosta muito, tá doidona, embrazada, crente Que vai pro motel, mas nossa foda é lá em casa, crente Que vai pro motel, mas nossa foda é lá em casa Vamos tomar banho junto, é bom que economiza água Foi motelzinho bebê, motelzinho bebê Nós dois dentro da hidro, 12 horas de prazer É motelzinho bebê, motelzinho bebê Pode chamar sua amiga, que hoje o couro vai comer É motelzinho bebê, motelzinho bebê Nós dois dentro da hidro, 12 horas de prazer É motelzinho bebê, motelzinho bebê Chegue a sua amiga, que hoje o couro vai comer Veste bom alto, a vida é dela tá É o marê, a tia tá no toque, vai te arrastar pro Mandela Esse é o DJ Vitinho né, tem que respeitar É o marê, a tia tá no toque É o DJ Power Loud, a risa é dela tá Esse é o DJ Vitinho né, tem que respeitar Ela gosta mesmo, gosta muito, tá doidona, embrazada, crente Que vai pro motel, mas nossa foda é lá em casa, crente Que vai pro motel, mas nossa foda é lá em casa Vamos tomar banho, junto é bom que economiza É só lapar e saboada, lapar e saboada Que vai pro motor, mas nossa poteira em casa Vamo tomar banho e juntei com o pecanomiza Foi motelzinho bebê, motelzinho bebê Nós dois dentro da intro, 12 horas de prazer Motelzinho bebê, motelzinho bebê Pode chamar sua amiga, que hoje o couro vai comer Motelzinho bebê, motelzinho bebê Nós dois dentro da intro, 12 horas de prazer Motelzinho bebê, motelzinho bebê Pode chamar sua amiga, que hoje o couro vai comer Vigas de morro, a vida é derrotada É o marê, a tchê tá no toque, vai te arrastar pro Mandela É o marê, a tchê tá no toque